Olha só essa história de um assaltante que dá um beijo na vítima e... É, ué, ele vai lá pra cometer o assalto e dá um beijo na vítima. Deixa eu ver, porque tem um ditado que... Meu patrão fala que eu só acredito vendo, então eu quero ver na tela do nosso programa. Vejam só essas imagens. Por que o ladrão chega na farmácia pra mais um dia, né, na vida do crime, quando dá sorte? E aí, rapidamente, ele mostra uma arma na cintura e vai direto ao caixa onde tem uma cliente esperando, correto? Ele vai lá, a cliente tá lá esperando pra ser atendido, e tá ali coisa e coisa e tal. E aí, depois da limpa, o bandido se aproxima, dá um abraço e um beijo na testa da mulher. É, ué. E depois ele foge, levando, inclusive, todo o dinheiro. Será que na hora que ele deu beijo na testa da mulher, ele falou... Tchau, obrigado! Será que ele falou assim? Deu muita sorte esse vagabundo, viu? E segundo o funcionário da farmácia, o vagabundo pediu desculpas pra vítima antes de fugir. A polícia, então, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, trabalha pra poder localizar e prender esse vagabundo.